Música Nesta terça-feira o dia foi de comemoração para os trabalhadores da comunidade do Pernambuco. Através do projeto de lei aprovado pelos vereadores, a comunidade do Pernambuco voltou a ser reconhecida como rural, facilitando vários benefícios para os trabalhadores. Outro assunto em pauta na reunião da Câmara foi sobre o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação, que não vem correspondendo com as expectativas. A reunião desta terça-feira na Câmara Municipal dos Vereadores de Pirapora contou com a presença dos trabalhadores da comunidade rural do Pernambuco, que teve hoje o reconhecimento da área como área rural e não urbana, uma vez que quando se tornou urbana, ela deixou de conseguir empréstimos e outros benefícios para os trabalhadores rurais. Hoje nós estamos, graças a Deus, recebendo uma resposta, que vai ficar rural como era antes. E a gente se sente feliz de estar aqui hoje para receber essa resposta que passou, ficou aonde estava, rural. Então, estou feliz. O presidente da Câmara Municipal falou sobre a votação unânime deste projeto, que foi aprovado, e a importância do reconhecimento da área rural do Pernambuco. De uma vez que é uma comunidade que tem ali a sua produção nas áreas de hortaliça, de frutas, verduras, que vem e ser entregue no nosso mercado municipal e consumido pela comunidade piraporense. Hoje foi unânime aqui a votação, todos os vereadores aprovaram este projeto, e eu tenho certeza que vai voltar de encontro a também alterar algumas ações que o próprio Pernambuco tem necessidade de se fazer, uma vez que estava como área urbana e retorna para a rural. Recentemente, o vereador Dalto Figueiredo participou de uma reunião na Câmara dos Deputados, a fim de discutir e tentar resolver a questão da transposição e da revitalização do Rio São Francisco. Nós estivemos falando para os deputados daquela comissão sobre o estado, as condições do Rio e Minas Gerais, os problemas que o norte de Minas, especialmente Pirapora, está enfrentando, e foi muito produtivo porque realmente conseguimos, falamos para um público de deputados federais que tem o poder de influência, o poder de indecisão, e fomos muito bem recebidos, e a nossa fala foi muito bem avaliada por eles. Outro assunto que esteve em pauta nesta reunião foi sobre o trabalho, que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação, que, segundo os vereadores, vem deixando a desejar. Está faltando todo tipo de material didático, material de limpeza, até mesmo a merenda, cardápios inventados de última hora, e a gente não entende porque a educação recebe 5 milhões de reais por ano só para gastar com merenda e com material didático. A gente não entende onde esse dinheiro está sendo investido. O vereador Tião Santana também falou sobre a Secretaria de Educação. E hoje o que a gente vê na escola, você vai nas bibliotecas, não tem professora nas bibliotecas, não entregou os uniformes, falta merenda, falta papel chamex nas escolas, as professoras estão pedindo renúncia do cargo delas, que é perder o incentivo de estar dentro da sala de aula, de estar dentro dos departamentos. Legenda Adriana Zanotto